A Máquina Giradora de Sucesso De Sucesso De Sucesso Bancadão GD-SOM Bancadão GD-SOM Eu já bloquei com a galera Hoje vai ser desmantelo Estaria nível high Todo mundo bebo Vou ligar o paredão A piscina do motel E as bebê tudo Bancadão GD-SOM Eu já bloquei com a galera Hoje vai ser desmantelo Estaria nível high Todo mundo bebo Vou ligar o paredão A piscina do motel E as bebê tudo Luz do sangue Vamos lá Hoje o cinco pega Tudo vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje o cinco pega Tudo vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje o cinco pega Tudo vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje o cinco pega Pancadão GD-SOM No comando do seu Cyber Eletrónico Eu já bloquei com a galera Hoje vai ser desmantelo Estaria nível high Todo mundo bebo Vou ligar o paredão A piscina do motel E as bebê tudo Luz do sangue Com o banco mel Eu já bloquei com a galera Hoje vai ser desmantelo Estaria nível high Todo mundo bebo Vou ligar o paredão A piscina do motel E as bebê tudo Luz do sangue Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Issa na área, Bancredão GD Sol, a número 1 do coração da Massa Regueira.